Eu acho que renasci mais para os outros, porque eram os outros que não acreditavam que eu poderia voltar. Eu sempre acreditei e sempre lutei por isso. Eu acho que o renascer foi meio... o mundo descobriu... redescobriu-me, se eu assim posso dizer. Porque já ninguém acreditava que eu iria voltar a ganhar um medalhador. Quando entramos pela primeira vez é muito fácil, porque nunca tinha acontecido, nós não sabemos para onde vamos. Entramos numa competição como verdinhos e se nós tivermos bons saltos dentro de nós, vão acontecer, porque não temos medo de nada. E com o tempo nós acabamos por ganhar alguns tipos de receios e mais depois das lesões que eu tive, o meu principal medo era às vezes saber se iria ser capaz de desbloquear ou de saltar com a mesma energia que saltava quando era mais novo, com a mesma paixão e entrega. Eu acho que as pessoas têm sempre aquele receio quando eu vou saltar, o próprio Presidente já disse que, da Federação Portuguesa de Atletismo, já disse eu às vezes tenho receio quando tu vais saltar, eu tenho medo que cá já aconteça algo outra vez. E é mais ou menos o que ele diz, é mais ou menos o que as pessoas, eu sei que é mais ou menos o que as pessoas sentem, porque para qualquer lado que eu vá, as pessoas acabam sempre dizendo, ter aquele cuidado é um gesto bonito, eu sei que é um gesto bonito, não leva mal, mas as pessoas têm sempre aquele receio do mas tu estás bem Nelson, tu estás capaz de o fazer sem te magoares outra vez. Acaba por ser um gesto de carinho que eu encaro como tal, não encaro de forma negativa. Mas o aspecto mental está a ser construído para que quando chegar a grandes competições, seja a minha arma mais forte, porque aí é que eu poderei fazer a diferença. Mas até lá vou tentar estar o mais rápido, o mais forte, e se eu for mais forte fisicamente, o mais rápido, e mentalmente tiveres extremamente forte, sei que dificilmente serei vencido pelos meus adversários. Correr o mais rápido possível, chegar à tábua de chamada e fazer dois apoios no chão, e espero nunca mais tocar no chão, de forma, e que se tiver que tocar, acho que seja, quero que seja bem longe, mas para isso tem que, tem que limar aqui umas arestas, não posso olhar para o lado, porque sempre que olho para o lado, estou-me a limitar a mim próprio, por isso terei que aprender a saltar, se eu quero, se a mente quer saltar para o infinito, o corpo não pode olhar para o lado nenhum, por isso, tenho a noção que deixei uma mensagem boa, uma mensagem, e é isso que deixa-me mais feliz do que a medalha, do que ter trazido a medalha para casa, é a mensagem, eu acho que a mensagem que eu queria chegou, onde eu queria. Se eu voltava a repetir tudo, voltaria, voltaria a repetir tudo, foi, acho que vai ser algo, como tenho 30 anos, não vou fazer atletismo para o resto da minha vida, foi algo que me fez crescer muito mesmo, foi algo que me ensinou muita coisa, e voltaria a fazer tudo, ainda com muito mais motivação, porque foi assim que eu encarei cada vez que caí, sempre que caí, voltei sempre como, embora fosse a pancada cada vez mais forte, voltei sempre com mais força, e foi isso que acho que me impulsionou a sair do buraco, chorei muito mesmo, chorei muito, muito mesmo, não tenho noção do quanto é que eu chorei, foi algo, foi duro, mas, olha, teve que ser, quem não chora, quem sofre, como eu sofri, e perde as pessoas que eu perdi, tem que chorar, é a vida, estúpido que fizeste-me chorar, era a pessoa por quem eu queria sempre mostrar tudo na minha vida, era a pessoa por quem, era a minha motivação, mais do que propriamente, a minha paixão, era o meu pai, e tive que, chorei muito porque tive que me encontrar no meio disso tudo, é um vazio imenso, mas, encontrei-me, encontrei-me, é isso mesmo, não é como, é tal mensagem, não é como, como nós damos os socos, não é, mas sempre como nós recebemos, no tal filme que nós, do Rocky, é como nós recebemos e nós continuamos em frente, foi uma das mensagens que eu sempre me agarrei, porque é que a realidade da vida é mesmo assim, a vida bate-nos com muita força, e é, e aqui a questão é como nós recebemos essas pancadas da vida e continuamos em frente, é isso, é essa a mensagem.